Ao vivo pela internet, vamos conversar a partir de agora com a jornalista piauiense Carliette Nunes, que está morando ali na região da Grande Lisboa, lá em Portugal, na Europa. Ela vem trazendo pra gente notícias do mundo. Oi, Carliette, boa tarde pra você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Livio, boa tarde a todos que acompanham aí o Dia TV. Agora estamos ao vivo em todas as quartas-feiras, trazendo notícias internacionais através da sua participação. Carliette, já vamos com o nosso primeiro assunto. Uma ex-funcionária denunciou a omissão do Facebook sobre impactos de perfis falsos em eleições. Essa denúncia também inclui as eleições do Brasil no ano de 2018, não foi isso? É isso, é uma cientista de dados, ela foi demitida do Facebook e agora ela está acusando a plataforma de ter se omitido e demorado a reagir quando os profissionais lá do Facebook perceberam que perfis falsos estavam influenciando o processo eleitoral de vários países, incluindo o Brasil e Estados Unidos, Livio, principalmente no ano de 2018. Eram perfis falsos, robôs, ações orquestradas entre esses perfis para difamar, divulgar notícias falsas em detrimento de determinados candidatos e favorecendo outros. E aí essa cientista de dados também acusa de o Facebook privilegiar o monitoramento dos Estados Unidos e de países da Europa, em detrimento, por exemplo, de países mais pobres, como a Bolívia. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado, os funcionários do Facebook, segundo essa ex-funcionária, detectaram uma onda de perfis falsos, com notícias, mensagens de ódio e notícias falsas para favorecer o candidato à presidência da oposição lá da Bolívia. O resultado, todo mundo acompanhou aí, o presidente da Bolívia, que havia sido reeleito, teve que renunciar, houve uma onda de protestos no país e que culminou na morte de dezenas de pessoas. Isso leva a gente a pensar como uma plataforma que, para tanta gente, é algo inofensivo, tem tanto poder sobre a política, a economia, as relações entre as pessoas de praticamente todos os países do mundo, não é isso? É verdade, Carlete. Nosso próximo assunto envolve o estado do Piauí diretamente, porque o nosso estado aderiu ao protocolo do consórcio nordeste para aquisição de vacina também, inclusive, é claro, da vacina russa, Sputnik V, contra a Covid-19. Carlete, vamos falar de uma forma geral, como é que está o processo de aprovação das vacinas aí pela Europa? Pois é, essa notícia foi divulgada ontem, né, que o Piauí havia aderido um acordo preliminar para garantir a vacina russa. Imagino que muita gente deve ter ficado curioso para saber como é que está aí o processo de produção dessa vacina. A gente já falou algumas vezes, mas eu vou falar rapidamente no histórico e explicar como é que está nesse momento. A vacina russa, ela foi anunciada em agosto, que já estava na última fase de teste. Houve uma grande desconfiança da comunidade internacional, porque essas etapas do teste não haviam sido divulgadas. Depois elas foram divulgadas por uma revista muito conceituada, The Lancet, e descobriram que, de fato, a vacina é eficaz, produziu uma resposta excelente imunitária para as pessoas que foram testadas. Mas isso diz respeito à fase 1 e 2. Uma curiosidade, Lívia, é que a fase 1 e 2 foi feita ao mesmo tempo. Em nenhuma das outras vacinas isso aconteceu. Nesse momento, a Rússia está na fase 3, mas para você ver como as coisas estão indo de forma tão rápida, talvez até a gente possa dizer atropelada, a fase 3 já está sendo feita, mas ao mesmo tempo a Rússia já anunciou que em outubro vai começar o processo de vacinação. Os lotes da vacina já estão sendo distribuídos por toda a Rússia. O governo disse que é para testar a capacidade de logística do país. Mas o fato é que essas vacinas, mesmo na fase 3, já estão sendo distribuídas. Então a gente percebe aí que existe uma pressa muito grande. Claro, todo mundo muito preocupado por uma vacina. Mas o Rússia está aí pulando etapas, correndo bastante. Ao que se percebe até agora, a vacina é eficaz, mas o processo está sendo bem rápido. Se tudo der certo, em outubro os russos já vão ser imunizados. Porém, vale lembrar que no Brasil, para que uma vacina seja utilizada, é preciso a autorização da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Além do Piauí, do Consórcio Nordeste, que são todos os estados, o Paraná também aderiu à vacina russa e já assinou esse protocolo aí, desse acordo para garantir essa imunização também para os paranaenses. Melhor observar e acompanhar a evolução do processo de testagem da vacina russa. Sputnik 5. Carlete, nossa última pergunta para você nesta quarta-feira é a seguinte. Nós ficamos sabendo que Israel é o primeiro país a retomar confinamento total por conta da Covid-19. A população não gostou dessa notícia? Não gostou. Alguns países, aqui na Europa, inclusive, Portugal, retomou algumas regrinhas de desconfinamento, mudança de horário de bares ou ajuntamentos, mas Israel é o primeiro país do mundo a decretar o segundo lockdown. As pessoas estão revoltadíssimas. Isso gerou uma fúria generalizada entre os israelenses porque eles acusam o governo de Israel de não ter tido eficiência na gestão da pandemia lá no país. O fato é que os casos estão crescendo muito e o governo não teve outra alternativa a não ser decretar um confinamento total de três semanas. Bares, restaurantes, tudo fechado, as pessoas em casa, só saem para hospital, farmácia e supermercado. A revolta está muito grande e a gente vai continuar acompanhando aí como é que se desenrola esse segundo lockdown lá em Israel. Valeu.